Repetidos negativos no tratamento de FIV. Repetidos negativos com a FIV. Eu gosto muito de dividir o tratamento de FIV em cinco fases. A primeira é o preparo, ou seja, antes de menstruar é a primeira fase. Eu preparo pre-FIV, que muitos podem acreditar que é, doutor, eu vou chegar, vou fazer minha FIV, eu menstruei, eu ligo na clínica e faço uma FIV. Sim, pode acontecer dessa maneira, muitas pacientes vai acontecer dessa maneira, que nós chegamos e começamos a FIV, mas são casos que não são 100% deles. Por quê? Porque tem alguns casos que, quando nós não cuidamos dessa pre-FIV, podemos ter um número menor de folículos, um número menor de óvulos e, consequentemente, menos embriões e menos chances de gravidez. Mas, em qual mulher vemos uma maior diferença e em qual teremos menor diferença? ou seja, qual é a mulher que ela pode chegar e que ela pode chegar tranquilamente e fazer o tratamento direto? Ou seja, menstruei e começo as injeções. Bom, quem tem aquela mulher que tem maioridade ou uma reserva ovariana moderada ou baixa, ou seja, uma reserva ovariana, uma mulher de maioridade com reserva ovariana moderada ou baixa, ou também aquela mulher com reserva ovariana normal ou alta, mas que tem ciclos irregulares. Essa paciente precisamos cuidar na pre-FIV, ou seja, no preparo, pre-FIV que é o que eu chamo. Mas, então, se você teve uma FIV, por exemplo, com um, dois folículos e vários pequenos e cancelaram, ou fez uma captação de óvulos e conseguiu só um, dois, três maduros e muitos óvulos imaturos, essa pode ser a causa e pode ser modificada para melhorar teu resultado. E aqui compartilho com vocês alguns casos que podem fazer, que podem fazer diferença no teu tratamento, de que às vezes vocês vão acreditar que está tudo bem e que minha FIV negativa não teve nada a ver com esse preparo pre-FIV ou que eu tive, por exemplo, um tratamento que foi negativo e acredito que não teve nada a ver com o preparo. Mas vamos lá. Então, a primeira fase de cinco fases que podem ter interferência no tipo que podem ter interferência no resultado da tua FIV, primeira, prepara o pre-FIV. E vamos aqui, folículo maior na frente. Esse folículo maior na frente, o que ele tem a ver? Pacientes com baixa reserva ovariana ou pacientes de mais de 40 anos, elas têm altas chances de ter uma coorte folicular diferente e que pela necessidade de fazer mais folículos, ou seja, o corpo dela tem um FSH um pouquinho mais alto, quando ela está começando o ciclo, temos um folículo maior na frente. E aí o médico começa a estimulação e acontece que já no sétimo, oitavo dia, temos um folículo de 20, um folículo de 15 e o resto estão menores. Aquele folículo dominante consome todo o medicamento e os folículos menores, eles não conseguem, eles não conseguem estar bem, ou seja, não conseguem ser aproveitados da melhor maneira. E aí a gente perde chances com esses folículos que foi o maior na frente. E isso é super, super comum e é por isso que o médico pode cuidar da fase preparo pre-FIV, principalmente em pacientes que têm um prognóstico um pouco menor. A paciente que tem ciclo regular de 28 dias, provavelmente ela não terá grandes benefícios se ela faz o preparo pre-FIV. exceto aqueles que nós já sabemos que são aqueles de uso de vitaminas, alimentação, suplementação com outro tipo, por exemplo, vitaminas pontuais que estejam abaixo do ideal. Isto faz diferença sim nos resultados, então temos sim que cuidar. Mas esse cuidado é para todas, para todas. doutor, mas esses cuidados pre-FIV, em geral ninguém faz, correto? E quando a paciente chega com falhas, com vários resultados repetidamente negativos, o que nós podemos fazer de diferença? E é aí onde começa a fazer diferença. Fazer uma FIV só por fazer, chegamos, fazemos FIV, não tomamos vitaminas, não fazemos nada. Em geral tem uma grande diferença de resultados com quem realmente faz, com quem realmente faz todos os cuidados em todas as fases. E agora vamos, outro exemplo é uma alta reserva ovariana, alta reserva ovariana e vieram poucos óvulos maduros. Alta reserva ovariana com poucos óvulos maduros. O que significa isto? Doutor, eu tenho uma reserva ovariana de mais de 2, estamos super bem, fizemos todos os exames, tudo, minha reserva ovariana deu, por exemplo, 3.5, eu tenho 33 anos e acontece que fomos fazer uma FIV, fizemos dosagens altas, injeções de 300 unidades, quando você tem unicamente 32, 32, 33 anos, me deram 300 unidades, tinha hormônio antimulineano maior a 3, cheguei com 25, cheguei com 25, 27 óvulos e o médico falou, olha, você vai ter que fazer uma maneira de amadurecimento diferente, porque senão você vai ter um hiperestímulo. Fez uma maneira diferente de amadurecimento, os folículos estavam diferentes e aí o que aconteceu, chegamos e temos poucos óvulos maduros, mas temos um monte de óvulos imaturos. O que aconteceu com esses óvulos imaturos? Acontece que quando nós fazemos, quando nós fazemos esse amadurecimento, que não é 100%, ou seja, não utilizamos o ovidreo para evitar o hiperestímulo, em certas mulheres talvez não seja suficiente, então pacientes com alta reserva ovariana, sim, nós não cuidamos muito bem. Se estimulamos demais e fazemos o amadurecimento de uma maneira meio emergencial, ou seja, tentamos evitar, porque exagerei com o medicamento em uma paciente que não precisava exagerar. Eu chego para uma amadurecimento e não posso usar o ovidreo, tenho que evitar para que essa paciente não tenha um hiperestímulo, o que acontece? Eu perco a chance e muitos dos óvulos podem vir imaturos. Eu tinha, doutor, mas eu tinha 30. De repente saíram 23 óvulos e só 7 ou 5 maduros. O que aconteceu? Aconteceu que exageraram na medicamento e é aí onde a gente tem que se preocupar com o preparo, utilizar medicamentos ou utilizar algumas técnicas para diminuir tua reserva ovariana ou para conseguir coordenar teus folículos para que não cresçam todos alterados e quando a gente estimula que a gente não tenha aquele excesso de folículos e que você não tenha aquela dificuldade de ter um monte de óvulos e só alguns maduros. Então, eu cuidado, prefiro e também serve para isso. Bom, boa reserva, mas poucos óvulos. Boa reserva ovariana, mas poucos óvulos. E meninas, só relembrando, coloquei aqui no Instagram para que vocês saibam que estamos ao vivo no YouTube com os slides para que vocês entendam um pouco melhor tudo isso que eu estou falando. Se quiserem ver com mais detalhes, vejam lá no YouTube, estamos ao vivo. Então, poucos óvulos, boa reserva ovariana e poucos óvulos também pode acontecer, também pode acontecer por causa que nós fizemos um preparo alterado. Por exemplo, essa boa reserva pode, sim, nós temos uma mulher que tem um ciclo um pouco irregular, ciclo um pouco irregular, quando ela começa o que se chama coorte folicular, ela não está coordenada. Então, uma paciente com boa reserva. E isso acontece muito mais quando a mulher tem baixa reserva ovariana, a baixa reserva ovariana faz com que ainda tenhamos mais folículos na frente, chegamos no momento da captação e temos poucos óvulos. Preparo, prefive é tão importante como a decisão dos folículos. Muito bem, e a segunda fase que a gente vê, e aqui para quem está no YouTube consegue ver como no preparo prefive temos crescimento de folículos. Antes de passar para a segunda fase, o preparo prefive também há crescimento de folículos e se eu tenho uma, se eu tenho um, uma coorte alterada ou um FSH um pouquinho alto, nós vamos ter crescimento de folículos de maneira irregular. Então, já falamos de todas as alterações quando vamos na primeira fase, essa primeira fase agora, nós vamos na segunda fase. A segunda fase é a fase de estimulação, a fase de estimulação folicular. Meninas, vamos ver aqui, correndo para o YouTube, isso aí, isso aí, meninas, perfeito. Quem está no Instagram podem vir aqui no YouTube que estamos falando das cinco fases e dos repetidos negativos com slides para que vocês consigam entender um pouco melhor. Muito obrigado para quem está todos aí, boa noite, Diego, que está, queria que checasse tudo, só informando no Facebook, houve algum problema técnico pelo qual não conseguiu iniciar reiteradamente, por isso também que demorávamos um pouquinho mais para começar, peço desculpas para vocês. Mas vamos lá, a segunda fase então de estimulação ovariana, a segunda fase da FIVI é a estimulação folicular, ou seja, a estimulação dos ovários. E aí nós vamos ter, ver, se vocês veem, quem está no YouTube consegue ver, é essa fase, onde nós vamos utilizar aqui, para decidir o que que é o melhor que podemos fazer. E aqui temos o primeiro, erro na dosagem. E o erro na dosagem, quer dizer que eu posso estar, posso estar pensando que, por exemplo, eu utilizei doses altas, doses altas, mas não tive folículos. Mas doutor, por que que isso é um erro na dosagem se eu utilizei doses altas? Acontece que, quando você usa uma dose alta demais e você tem folículos, tem poucos folículos ou já tem um perfil hormonal um pouco baixo, isso fica muito mais fácil de a gente estar errando a dosagem de que teus folículos, eles não evoluam ou se bloqueiem e não cresçam. Então, o excesso de dose pode ser um problema? Sim. Segundo, doses altas, mas eu tive um, dois, três folículos unicamente. O que pode ter acontecido? E é aqui onde existe um ponto super importante. entender a reserva ovariana, a quantidade de folículos antrais. Então, está a reserva ovariana, quantidades de folículos antrais e o nível de FSH que a gente tem no dia que inicia. Então, o nível de FSH que a gente tem no dia que vamos fazer, faz diferença para a gente poder tomar a melhor decisão. E quando nós estamos com, por exemplo, não sabemos bem a reserva ovariana, ou temos uma reserva ovariana moderada, fazemos um ultrassom e a gente vê só três folículos e não sabemos o nível de FSH e vamos utilizar doses altas e cresceu só um, dois, três folículos. Será que nós não exageramos um pouquinho demais com as dosagens? Porque quando a gente põe doses muito altas e temos um folículo um pouquinho maior e os outros pequenos, os pequenos podem se bloquear e o maior pode evoluir. Então, de saber que o teu médico diga, olha, para esse momento qual é a dosagem, isso faz diferença também. E depois vamos ter um problema que é uma dose baixa versus a dose personalizada. Uma dose muito baixa pode acontecer para a tua reserva ovariana e aí de novo, quando nós entendemos o equilíbrio e o nível de FSH e tua reserva ovariana e o ultrassom é muito mais fácil. Mas cuidado, isso não é o mais frequente em mulheres com reserva ovariana baixa, isso é frequente em mulheres novas. Então, usar menos doses de medicamento pode fazer com que a gente tenha menos óvulos, menos embriões. Numa mulher nova com reserva ovariana normal, o médico acredita que ela precisa de menos medicamento. Assim como pode usar muito medicamento, tem um hiperestímulo e tem poucos óvulos maduros, também ele pode usar pouco medicamento, está preocupado com o hiperestímulo, usa pouco medicamento e aí acontece que ele não vai ter o resultado suficiente. São pequenos detalhes, pequenos detalhes que quanto mais experiência você tem, mais fácil de entender isto e mais fácil de atingir a tua necessidade, o que é muito frequente e às vezes fez um tratamento de baixo custo e onde aparecem essas alterações, são protocolos mais engessados, mais padronizados, diríamos, que os hormônios às vezes não são suficientes, a paciente é nova, mas a reserva dela talvez não é tão alta e ela precisava um pouquinho a mais. Aí ele acreditando que ia ter um hiperestímulo, só metade da dosagem e não evoluiu. Então, o protocolo de estimulação, ele faz diferença. E quando a gente vê agora, quando eu digo a dosagem de estimulação, e agora nós vamos na terceira fase. Essa fase é muito importante, né? Muito importante. Meninas, estou vendo que estão fazendo perguntas, depois no final nós vamos ter 10 minutos de perguntas e respostas e quem quiser participar, pode participar no YouTube também, que estamos ao vivo, né? E então vamos lá na terceira das cinco fases, estamos na terceira, onde eu quero que vocês entendam os protocolos. E os protocolos nós podemos pensar, doutor, mas o que é um protocolo? Protocolo quer dizer a combinação de medicamentos que nós vamos utilizar, se vamos utilizar, se vamos utilizar injeções todos os dias, ou se vamos utilizar duas injeções por dia, ou se vamos utilizar comprimidos e injeções, como por exemplo, na mínima estimulação, né? E não há grande diferença. Eu poderia falar uma live unicamente disso, assim como temos algumas lives já, que são horas e horas falando de protocolos, só de medicamentos, só de protocolos, mas não o objetivo de hoje. O objetivo de hoje é que vocês entendam que os protocolos são muito variáveis, mas sabemos que não há diferença, não há diferença em resultados, quando nós vemos o problema dos protocolos, quando usamos injeções, por exemplo, na dosagem de 225 unidades ao dia. Doutor, mas 225 unidades, a grande maioria usa 300. Sim, mas todo mundo que usa 300 sabe que os trabalhos científicos dizem que se você usa 225 unidades, não tem benefícios em bebês nascidos vivos. E também diz que se você tem baixa reserva ovariana, precisa usar mais dosagem? Não, que quando você tem baixa reserva ovariana, a dosagem que dá melhores resultados é 150 unidades ao dia. Doutor, mas se eu tenho poucos óvulos, por que que eu usarei menos? Acontece que pode passar aquilo que eu falei pra você. Eu utilizo um exagero de medicação e teus folículos, que são poucos, que precisam talvez um terço dessa quantidade, quando você usa um exagero, eles se bloqueiam e não crescem. E são aquelas mulheres que fizeram, Doutor, eu tive falhas de FIV, eu fiz injeções durante uma semana e não tive nenhum folículo crescendo e eu tenho uma baixa reserva ovariana. É que está tão baixa? Não. É que eles passaram de 150, passaram de 225, e aí vocês ficaram sem folículos porque eles se bloquearam. Então, quando temos uma reserva ovariana normal, 225 unidades já nos dá o máximo praticamente, e quando nós temos uma reserva ovariana baixa, 150 unidades. E muitas mulheres me perguntam, Doutor, mas não posso fazer mini-FIV que vamos selecionar a doçagem? Sim, você pode fazer mini-FIV, mas se você está num lugar onde não é feita a mini-FIV, eles não fazem essa mini-FIV, você talvez precise utilizar um protocolo de fertilização in vitro tradicional, e o que eu faria? Se é tradicional, todos os dias com injeções, não inventar e utilizam 150 unidades ao dia, vocês vão ter maiores chances de ter ótimos resultados. Outro ponto de protocolos que nos dá para as falhas, o tipo de medicamento, seja recombinante, seja urinário, não há diferença em bebês nascidos vivos. Talvez temos mais embriões, quando nós temos, temos mais embriões, talvez, quando utilizamos o FSH recombinante, como Bonal, Pergoveris, Puregon, que outro temos aí? Bom, tem os outros, Recoveli, outros, mas são diferentes. E depois, FSH puro versus FSH e LH. São protocolos. Pergoveris ou Menopur, seriam iguais, ou Gonal, Gonal sozinho. Tem mulheres que quando utilizam a combinação de FSH com LH, ou seja, um protocolo ou utiliza Menopur, por exemplo, essa combinação faz com que ela tenha resultados melhores. E sim, aí sim o protocolo pode fazer diferença. Então, doutor, eu tenho mais de 35, eu tenho 37, eu tenho 40 anos, utilizo Pergoveris, por exemplo, LH vai me ajudar? Sim. O LH já está demonstrado. Doutor, posso fazer protocolos com comprimidos? Sim. Se teu médico foi treinado para isso, porque os comprimidos também fazem com que aumente teu LH, esse hormônio que complementa a estimulação, muito importante, principalmente em mulheres que têm mais de 35 anos, ou que têm baixa reserva ovariana. É por isso que nós insistimos em fazer protocolos combinados e comprimidos, injeções, porque elas têm benefício quando fazem esse tipo de protocolos, ou quando fazem protocolo convencional, quando elas utilizam o LH, como, por exemplo, Pergoveris. Eu falo porque é a única maneira que vocês entendam. Não tenho nenhum interesse comercial com nenhum medicamento, em absoluto, mas são os nomes que vocês utilizam, é muito difícil que você vá lá e veja, ah, eu usei LH. Você vai lembrar que o Supergoveris ou Luveris, que antigamente tinha. Muito bem. Então, vamos para a quarta fase, a captação dos óvulos. Captação dos óvulos. Vamos ver na captação dos óvulos. Vamos ver aqui. Muito bem, alguns pontos. Depois eu volto aqui. Perfeito. A captação dos óvulos está muito rico. Esses slides, estou vendo aqui muitos pontos interessantíssimos. Para vocês aproveitarem. Muito bem, respira um pouquinho. Estou vendo que tem um monte de perguntas. Meninas, deixem suas perguntas para... Deixem suas perguntas para o final. Vou dar 10 minutos de perguntas e perguntas pontuais de falhas. Estamos na fase número 4 de FIVI e depois aqui é captação, onde muitas mulheres têm falhas por isso e depois nós vamos ter o resto. Bom, esse aqui não é captação. Vamos lá. Captação. Está meio... Esse já vimos. Esse slide não está bom realmente. Vamos agora no slide que realmente é da quarta fase. captação dos óvulos. O momento que vocês vão fazer aquela punção, chegaram, estimularam os folículos. Graças a Deus, seu médico estava, conseguiu... Graças a Deus, o médico conseguiu que estejam bem todos os folículos. Tudo e vamos e falaram. Cresceram folículos? Perfeito. Já passei o estímulo, já passei tudo. Mas estamos lá com os folículos prontos. E eu quero que vocês me respondam, tanto em todos os que estão aqui. Quero que vocês me respondam a seguinte pergunta que coloquei aqui para quem está no YouTube. Qual é o tamanho ideal? Qual é o tamanho ideal que vocês acreditam para fazer o ponto de amadurecimento de folículos? Então, com quantos milímetros de crescimento, para quem já fez FIV, não sei se muitas de vocês fizeram ou não, com quantos milímetros vocês vão marcar o momento? Olha, está pronto. São 16 milímetros, um folículo de 16 milímetros, folículos de 18 milímetros, vamos ver as que mais experiência têm, folículos de 20 milímetros, ou folículos de 22 milímetros. Vamos lá, vamos ver. O que vocês acham? Estou vendo aqui. Lara diz 18, 18, um ponto, um ponto. Quem mais está votando? Vamos ver aqui no Instagram o que elas dizem. 22, outro aqui de 22, muito bem. Está feio, vamos por aqui. 22, quem mais? 20, um voto para 20, um voto para 18, um voto para 22. Não 20 ou 22, vamos por aqui então. Não, ah, isso, não para 20 também. O folículo de 18, diz Arrude, 3, 2, 22, já temos 2, 92, empate total, hein? Isadora, 18. Eu não sei, diz a Vang, muito bem. 18, Isadora, já vão 3 no 18. Bianca, 18, muito bem. Quem mais? Vamos no Instagram. Quem está aí no Instagram pode votar também. Uti, 18, eu acho, seria perfeito. Muito bem. Bom. Aline, 18. 6, 18. Então, muito bem. Mas, aqui vamos, vou explicar para vocês. Sim, 18 é o número que a gente vê como ideal de uma maneira padronizada. Então, quando que nós decidimos o momento ideal para ir para a captação? Quando temos pelo menos dois folículos de 17 milímetros, 18. Então, quando chegamos a 18, 18 é o ideal. Obrigado a todas aí que estão votando um monte. 18, 18, 18, 18. Então, 18, sim. Quando temos dois folículos de 18, 16. Se nós temos os dois folículos maiores, que são de 16 milímetros, provavelmente nós vamos ter folículos menores também. E aí eu vou perder um pouquinho mais. Quando eu chego a 18, já tenho alta chance de um folículo de 18, altíssimas chances, de me dar um óvulo maduro. Um óvulo e um óvulo maduro. E depois vamos ter 18, 17, 16. A partir de 15, 16, a chance de ter um óvulo maduro é altíssima. Então, mas nós não vamos para a captação quando temos só folículos de 15, 16. Vamos com 18 e aproveitamos os que estão mais menores, os que estão menores. Posso ir com folículos de 20? Sim, também posso ir com folículos de 20, 22, mas já entra o risco de folículos... Já entra o risco de folículos pós-maduros. Folículos pós-maduros, que eles demoraram demais e a gente não conseguiu aproveitar. Então, temos dois folículos de 18, podemos ir para a captação? Sim, pode haver folículos menores, sim. Posso ter óvulos de folículos de 20, sim. Mas, em geral, não esperamos tanto. E vocês sabem que, às vezes, pela idade, pela idade, mulheres com maior idade, não vamos esperar ter folículos de 18. Às vezes, podemos ir para a captação com folículos de 16. Mas esses são detalhes que vamos decidindo muito dependendo de cada paciente, dependendo de cada mulher. Ideal, 18, aplicamos os medicamentos, isso vai ser perto do 14º dia do teu ciclo menstrual, e vamos para a ovulação, que não vamos deixar ovular. Entramos com uma, com um pequeno, com uma agulhinha, para a gente aspirar esse óvulo e levar esse óvulo para fertilizar. Então, que outro detalhe temos? O tamanho folicular já vimos e confirmamos que 18 era ótimo para ir numa captação. Então, agora nós vamos ter o intervalo entre aquele ovidreu e a captação. Intervalo entre o ovidreu e a captação. O intervalo que dizer, que é o tempo que passa desde que eu cheguei ao momento, ao folículo de 18, apliquei o medicamento que se chama, apliquei aquele medicamento que se chama ovidreu em geral, que é um HCG, apliquei esse medicamento e passaram quantas horas até a captação? Ai, doutor, mas isso é muito sensível, isso não interessa muito, apliquei o ovidreu, eu fui lá. Muitas mulheres nem sabem, mas 36 horas é hoje já o momento ideal, sobretudo quando a gente tem poucos óvulos, porque se eu uso menos horas, por exemplo, 32, 33, 34 horas, existe a possibilidade que eu cheguei lá e tenha óvulos imaturos. E alguns óvulos não saem, sobretudo em folículos menores de 18 milímetros. Então, os folículos maiores, eles amadurecem, às vezes com 32 já estão prontos, mas os folículos menores não, precisam, 34, 36 horas. Às vezes vamos para 37, rara vez esperamos mais, porque já existe o risco desse folículo romper naturalmente. E por que coloquei aqui idade da paciente? De que depende essa idade da paciente? Quando a paciente tem maior idade, às vezes vamos usar um tempo inferior, porque muitas delas ovulam muito rápido, e também podemos pensar em que elas têm uma deficiência, e às vezes utilizamos, como diz aqui, o tipo de medicamento. Podemos utilizar dois medicamentos, além do vidreo, muitas vezes utilizamos um outro medicamento, que faz um amadurecimento, como se fosse maneira natural, que se chama, que se chama, o decapertil, que diz a Lara aqui, que comentou muito bem. o decapertil, ele faz que teu cérebro faça o amadurecimento natural combinado com o ovidreo. Podemos fazer decapertil sozinho? Sim, mas se você tem mais de 40 anos, teve falhas, é aqui onde nós vamos achar diferenças. Então, doutor, eu tive uma falha, eu não encontrei, então vocês veem que todos esses detalhes. Doutor, eu tive uma falha, ou duas falhas, e tive folículos, sempre folículos pequenos. O intervalo era menos de 36 horas. Eu tenho mais de 40 anos e eu sei unicamente o ovidreo. Então, será que todos esses detalhes não fazem diferença para que eu tenha mais óvulos, mais óvulos maduros e maior chance de ter embriões? Será que não faz diferença? E muitas vezes a gente vê também diferenças em outros pontos. E todos esses pontos, depois vou contar hoje, uma paciente, uma paciente que veio, que fizemos, fizemos hoje, ela veio porque já está com 13 semanas, se você está me assistindo, não sei se está, ela está aí em casa, sozinha, grávida, sozinha com o marido, grávida, e ela me comentava, doutor Júlio, eu fiz três fertilizações in vitro e fiz só uma mini-fib, e ela tinha altíssima reserva ovariana. altíssima reserva ovariana. Diz, na mini-fib eu tive mais óvulos e não coloquei aqui, falei, queria comentar, mas não coloquei nenhum slide, mas com a mini-fib utilizando comprimidos e 1.300 unidades. Eu quero que vocês entendam que quem usa 300 unidades por dia durante uma fib, usa 3.000 unidades, mais ou menos, 2.700, 3.000. Ele utilizou comprimidos e 1.350 unidades. Então, e foi, e não foram todos os dias, ele usava medicamentos em dias alternados. e teve 27 óvulos e tivemos mais ou menos, acho que 12 embriões, transferiu o primeiro e engravidou. Sim, tivemos também ajuda no dia da captação com a fertilização, com um procedimento masculino, mas ela diz, doutor Júlio, quando eu fazia as outras fibs, eu sempre tinha muitos óvulos, uma vez tiveram que me internar por dor da quantidade de folículos que eu tinha, tiveram que me internar depois da captação. Ela conseguia poucos óvulos maduros, poucos óvulos maduros, conseguia, provavelmente era porque usava intervalo menor, porque usava dosagem diferente, não utilizamos o vidreo para que ela não hiperestimule, mas, também a qualidade do semen fez uma diferença importante. Mas ela passava, diz, eu sempre tinha 19 a 20 óvulos e menos maduros, e aqui tive 27 óvulos, eu dava rissada, eu falava 27 óvulos e as pessoas falam que a Minifib não é bom e não consegue folículos. Mas, bom, tipo de medicamento, não digo na estimulação, senão no amadurecimento faz diferença, sobretudo quando passamos de certa idade para que você tenha mais óvulos maduros, maior chance de fertilização. E a fertilização é feita neste momento, né, é feita neste momento, e aqui é onde entra também a qualidade do semen, qualidade do semen, e aqui onde nós vemos aquele exame de fragmentação de DNA, porque a qualidade do semen vai fazer diferença, no resultado final também, vai fazer diferença na quantidade de embriões, vai fazer diferença na quantidade de blastocistos que eu terei para esse tratamento. Então, a fertilização depende, sim, da qualidade do semen e de todos aqueles óvulos que chegaram naquele momento de amadurecimento, o tipo de medicamento que foi utilizado para esse amadurecimento, o momento ideal, o momento ideal da captação. Então, e agora vamos para a parte da fase final, onde nós vamos falar do crescimento dos embriões, do crescimento dos embriões e da implantação, vamos ver se consigo mostrar melhor, que no YouTube eu escondi. vamos deixar assim, assim vocês conseguem ver, vou tirar minha foto aí de vocês no YouTube para quem está me assistindo, e meninas, perguntas, no final, vamos usar 10 minutos daqui a pouco, então estamos na última fase que é o desenvolvimento dos embriões, desenvolvimento dos embriões, a gente está vendo aqui a fertilização que aconteceria na trompa é a mesma que vai acontecer quando nós estamos no laboratório de fertilização in vitro, aquela injeção do semen é a mesma, vai evoluindo, e depois temos aqui terceiro dia, oito óbulos, isto aqui seria terceiro dia, oito células, terceiro dia, e ele continua evoluindo, vai dividindo as células e vai evoluindo até o estágio de blastocisto, o estágio de blastocisto, vou tentar mostrar para vocês um pouquinho melhor, aqui, o estágio de blastocisto seriam estes embriãozinhos, que são os que estão saindo daquela casquinha com um monte de células e ele vai se implantar, esse é o blastocisto que a gente vai poder transferir, mas doutor, o que é melhor? Esse crescimento embrionário, do que depende esse crescimento embrionário? E esse dia de desenvolvimento, se o crescimento embrionário em D3, que é aqui, vamos ver, D3 ou D5, que seria o blastocisto, não está escrito aqui, vou escrever para quem não conhece, blasto é uma palavra junta, mas não tenho espaço para escrever, blastocisto, então, o blastocisto é o embrião que tem 48 horas mais de desenvolvimento e para que vocês entendam, o terceiro dia de desenvolvimento é o embrião, normalmente, ele tem 8 células entre 7 e 9 células, 8 células é o ideal, mas, dessas 8 células em 48 horas, ele passa para 250 células e se diferencia muito, muito, forma parte que vai fazer a parte da placenta, parte que vai fazer o embrião, tudo isso faz uma diferença imensa e aí nós podemos decidir, transferir ou no terceiro dia ou no quinto dia, o que é melhor? O que é melhor? Vamos com outra pequena enquete também para vocês, o que é melhor? Transferir no terceiro dia de desenvolvimento, já pego ele e coloco no útero ou transferir no quinto dia? Alguém sabe a diferença? Qual é melhor? O que isso significa de diferente? Bom, muito bem, muito bem, isto, quinto dia, terceiro dia, quinto dia, outros mais de terceiro dia e tudo isto depende do que você fez, qual é a tua experiência, por quê? Porque terceiro dia em muitos laboratórios é o mais frequentemente utilizado, um embrião em fase de clivagem, mas vocês sabiam que em média, em média a metade dos embriões de terceiro dia chegam ao quinto dia? Estou falando de média, média quer dizer todas as mulheres, desde 25 até 45, então nós vamos ter a metade dos embriões, então o que dizer que se eu tenho quatro embriões, eu tenho quatro embriões em terceiro dia, quatro embriões em terceiro dia, no quinto dia eu terei só dois, e doutor, se eu transfiro, se eu tenho quatro embriões para transferir no terceiro dia, eu vou pegar dois, mas eu já sei que se eu espero até o quinto dia desses quatro só ficam dois, por que não esperar até o quinto dia para que eu não transfira, porque talvez vou transferir aqueles dois que não vão me dar o bebê, então é aí onde nós entendemos que laboratórios que tem qualidade suficiente com controle de qualidade que conseguem me levar o embrião até o quinto dia, porque não são todos os laboratórios que vão ter essa capacidade, é melhor a gente transferir no quinto dia, porque a diferença é imensa, imensa, então o potencial de um embrião de quinto dia é um potencial totalmente diferente do que um embrião de terceiro dia, tanto que eu posso transferir de seis embriões, posso fazer talvez duas, três transferências com um ou dois embriões e talvez eu não engravide e ainda tenho três embriões que são os únicos que vão chegar até o quinto dia, então esperar até o quinto dia aumenta nossa chance de acertar o embrião normal, doutor, mas quinto dia vai ser certeza que, é certeza de que eu estarei com o melhor embrião, com o meu embrião que vai me dar o bebê? Não necessariamente, não necessariamente, então, quinto dia sim, é de preferência porque eu já selecionei meu embrião, mas não necessariamente ele é um embrião que vai me dar um bebê, ainda faltam outros detalhes que é principalmente a carga genética do embrião, a carga genética do embrião que pode fazer com que dependendo da minha idade de cinco embriões, blastocistos de quinto dia, ou seja, no quinto dia de cinco embriões só dois sejam bons. Se eu tenho, por exemplo, trinta anos de cinco embriões, ainda que eu sou muito nova, mas de cinco embriões, talvez, três ou quatro são bons, mas não cem por cento, não é que, não é esperado que cem por cento dos embriões sejam normais e perfeitos, por quê? Porque senão a gente engravidaria que nem coelho e não engravida que nem coelho, né? E, por exemplo, me perguntam aqui quando tem uma resposta que faria depois, mas já aproveito, quando tem poucos embriões, faria D3? Se você sabe, se você sabe que teu laboratório tem qualidade suficiente pra esperar até D5, eu faria D5, que é o que a gente faz. Por quê? Porque fazer uma transferência me custa, é um custo, é um custo emocional, é um custo, a paciente vai pagar essa transferência, e que acontece se ela espera até o quinto dia e não tem mais embrião, ou seja, o embrião parou, mas por que que para o embrião quando o laboratório é bom? Por que o embrião para? Porque ele não tem a energia suficiente para evoluir até o quinto dia ou porque ele não tem a informação suficiente para ir até o quinto dia. Será que o laboratório não tem um efeito? Pode ser, mas se estou com um laboratório que tem todos os controles de qualidade e ele sabe que todos os embriões conseguem chegar sem prejuízo técnico, aí vamos deixar só o potencial do embrião selecionar por si só, porque eu prefiro perder embriões e não ter uma transferência por causa de que não preciso ir transferir um embrião em D3 que talvez a coitada da paciente ela está 48 horas depois e os embriões pararam, só que ela vai ficar ainda 10 dias acreditando que ele está com seus dois embriãozinhos evoluindo e eles pararam no quarto dia porque quem sabe quem tem eu não coloquei aqui mas em outros lugares onde vocês podem ver mais informações disto é incrível como os embriões vão diminuindo de qualidade do terceiro ao quinto dia é uma mudança importantíssima genética a genética do embrião é praticamente automática até o terceiro dia do terceiro ao quinto dia existe uma explosão de informação genética que se utiliza e as células que é aí onde os embriões eles vão precisar de mais informação e se eles não estão bons se eles não estão bons eles podem parar de desenvolver então pra que esperar e pra que ficar transferindo embriões se eu sei que não estou perdendo que estou que são embriões que talvez não tem potencial e vamos aqui o que é isso de momento ideal quando falamos de momento ideal quando falamos de momento ideal o momento ideal quer dizer quando nós estamos com quando nós estamos com a janela de implantação isto quer dizer que além de estar no terceiro no quinto dia meu útero ele hormonalmente também está de acordo para o quinto dia então eu sei que quando eu coloco os embriões eles estão no momento ideal se chama janela de implantação é uma coisa que não é difícil não é complexa mas em alguns casos quando a gente tem por exemplo os tratamentos em ciclos a fresco a fresco quer dizer que eu fiz a fertilização in vitro completa eu consegui o óvulo já fertilizei já transferi só que meu embrião era muito lento meu embrião era muito lento ele ia desenvolvendo devagar e eu fui transferir em quinto dia será que esse era o momento ideal para transferir será que que não era melhor deixar meu embrião evoluir e depois eu coloco meu embrião bem evoluído por mais que demorou quinto sexto sétimo dia demorou mas eu fui transferir ele no quinto ele era um embrião lento será que era o momento ideal bom esse é outro ponto importante que a gente muitas vezes vai dizer vamos deixar os embriões de lado vamos esperar eles crescerem tudo necessário e vamos congelar eles e depois quando eles estejam super bem super potentes super lindos nós vamos fazer um preparo do endométrio vamos deixar o endométrio perfeitinho no quinto dia e aí sim vamos descongelar o embrião no momento ideal também existem alterações que a gente pode avaliar desse próximo ponto que é o ambiente quando a gente fala de ambiente falamos de você a mulher teu útero teus níveis hormonais da tireoide teus níveis hormonais de estradiol de progesterona são todos níveis que fazem com que o ambiente esteja de acordo doutor eu tinha meus níveis hormonais de tireoide estava todo alterado doutor eu estou muito anêmica anemia pode alterar tua chance de implantação negativamente então sou uma mulher que tem uma anemia grave gente nós vamos ter que cuidar disso eu estou com alguma alteração transferi embriões muito boas estava tudo bem mas talvez meu momento do útero seja diferente do que a gente acredita isso chama janela de implantação janela de implantação então é quando você coloca o embrião acreditando que está perfeito para o quinto dia acreditando que estamos muito bem isso acontece que já fizemos isto e continuamos tendo continuamos tendo resultados negativos avaliamos geneticamente o embrião ou seja fizemos a biópsia que não é fácil de conseguir embriões bons e ainda assim o momento parece não ser o correto existe uma maneira hoje através de uma biópsia em vez de eu deixar o embrião vou lá faz uma biópsia mando para análise digo será que meu meu útero está esse ambiente está de acordo e outro problema também que às vezes pode acontecer é se existe algum tipo de infecção como endometrite e quando falamos de ambiente e algum tipo de infecção e de endometrite isto quer dizer que existem algumas mulheres que por mais que transferem embriões normais por mais que embriões normais ou seja sabemos que o embrião é muito bom sabemos que ele está no momento ideal continua perdendo aí vamos sim continua não engravidando aí sim nós vamos chegar lá e nós vamos chegar lá avaliar fazer uma biópsia no mesmo momento queríamos fazer a transferência preparamos todo o ambiente e vamos lá e checamos falamos olha quero ver quero ver se esse momento realmente corresponde com o momento ideal e avaliamos o que se chama janela de implantação esse teste de avaliação genética se chama teste ERA análise de receptividade endometrial ERA ERA é um teste que é feito para quem tem vários negativos ainda mulheres novas com embriões bonitos que fizeram várias vezes e não engravidaram fazemos esse teste mulheres com maioridade que fizemos biópsia ou que já transferiram quatro, cinco embriões e negativos e aí vamos descobrir também se temos por exemplo infecções que era o que estava comentando antes então o ambiente pode estar alterado por causa de bactérias alteradas sejam bactérias boas que estão em pouca quantidade bactérias como quando a gente tem por exemplo uma diarreia o intestino às vezes pode ter poucas bactérias boas e que acontece você não vai estar bem precisos aqueles lactobacillus no intestino bom o útero também tem seus lactobacillus vaginais que vem da vagina eles também existem e depois vem outros as causas imunológicas que são às vezes doenças imunológicas que são presença de autoanticorpos né de autoanticorpos como a síndrome antifofolípede que vai fazer também que tenhamos aí alterações de trombofilias e produção de trombos né aumenta a chance de você perder teu bebê quando ele evolui e estes não falo tão detalhado porque cada um cada um cada um de vocês quando tem tem que tem que avaliar com o seu médico porque às vezes só de saber olha tive falhas de implantação tive abortamentos tive um abortamento tardio ou seja já no segundo trimestre tudo isso faz diferença meus embriões não se implantam faz diferença meus transferir embriões e eles nem chegam a se fixar ou seja não se implantou nem um segundo será que eu não estou com uma janela de implantação alterada meu endométrio é fino o ambiente aquele útero também faz diferença então infecções trombofilias que são alterações ou genéticas ou alquiridas ou síndromes que produzem que a gente tenha alterações e que alterações e que os pequenos vazinhos quando o embrião está se fixando que mostrei lá antes pra vocês esses vazinhos se obstruem fazem pequenos trombos e nossos embriões eles não evoluem aí vamos ter abortamentos ou às vezes nem se fixam e um fator que é extremamente importante que já foge do ambiente é que já é um dos mais importantes que depende muito muito do embrião e da idade é a carga genética que o embrião tem porque é um fator que em mais de 50% dos negativos 50% 60% dos negativos depende desse fator e quanto maior é a idade maior a chance de que eu tenha alterações maior a idade maior a chance de que a alteração não seja uma endometrite tromofilias janelas de implantação imunológica se não que seja genético e porque estamos todos correndo atrás e vale a pena persistir pesquisar procurar o especialista fiz um protocolo padronizado não tive bons resultados preciso de outra preciso de outra de outra opinião procurem corram atrás mas não desistam não desistam e vejam porque porque nós temos aqui um exemplo como esse essa criança preciosa que temos aqui que vocês estão vendo realmente são bebês incríveis que nós temos e a vida de vocês vai mudar incrivelmente quando esse sonho se realiza corram atrás como esses pais aqui que foram atrás mudaram de lugar foi realmente uma experiência e uma felicidade incrível a gente conseguir realizar o sonho de vocês quero que vocês saibam que toda quinta-feira semana que vem talvez vocês possam estar aí também espero que vocês estejam no próximo bate-papo da fertilidade essa próxima semana vamos estar aqui também com um tema muito bom que vamos avisar para vocês muito muito obrigado fiquem todas ligadas fiquem ligadas quem está no youtube também coloquem aí o sininho quem está no instagram coloquem o sininho para que aquele aviso cada vez que eu responda eu ponho um pouco na minha vida também no instagram sobretudo mas principalmente são todas perguntas e respostas para ajudar vocês cada dia a percorrer melhor esse caminho da fertilidade até a FIV positiva porque nosso objetivo é que vocês tenham essa FIV positiva um forte abraço para todas muito obrigado e até mais e até mais Obrigado.